Você sabe quem foi Sotiguiko Iatê? A galera tá começando mais um Zona de Conforto, onde a intenção é sair dela. Hoje estamos aqui com o Isaac Bernard, professor, diretor, ator, pesquisador de teatro e ele vai falar um pouco da vivência que teve com o Sotiguiko Iatê. Então já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, que é pra você não perder os próximos vídeos. Isaac, responde pra gente, quem foi Sotiguiko Iatê? Bom, eu responderia quem é Sotiguiko Iatê, porque o Sotiguiko é uma figura que tá presente no dia a dia de muita gente, minha, da maneira como eu trabalho, como eu dou aula, dirijo, atuo, como me relaciono com minha família, com meus amigos, com o mundo, né? É uma pessoa que veio pra trazer muita luz, muita claridade, né? Se diz na África que eu não vou ao teatro, eu vou clarear o meu olhar, né? Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir... O Sotiguiko Iatê é uma pessoa que é um griô, né? Um griô africano, que tem toda uma tradição ancestral, familiar, dos Cuiatê, que são os griôs, assim, históricos, os primeiros griôs. Existem vários griôs, várias famílias, dinastias. Olha que legal! Olha que bacana! O Sotiguiko, ele era um ator que também trabalhava com o Peter Brook, viajava pelo mundo fazendo teatro, e junto com isso ele dava oficinas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Legal! E sempre buscando encontrar as pessoas, fazer troca, compartilhar, compartilhar conhecimento, aprender, ensinar, trocar. Que demais! E sempre com uma coisa muito amorosa, né? Sempre com a ideia de uma leveza, de humor. Às vezes, até também, quando precisava ser um pouco mais duro, né? No sentido de marcar uma posição, mas uma pessoa iluminada. Então, quem é Sotiguiko Iatê? Um sábio, é um mestre. Um mestre, né? Não um guru, um mestre. Que veio pra ensinar muita coisa pra gente. Amado mestre! Diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se com trita para ouvir-vos. E ele tá presente no dia-a-dia. E a gente sente isso, todo quem conheceu, através de oficinas, como eu e outras pessoas que fomos pra África, ou na França, mesmo quando ele veio ao Brasil algumas vezes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a família dele, frequentei a casa dele lá em Paris. E também na África, né? Em Mali, em Porquina Faso. E fora isso, quem o conheceu através dos livros, do meu livro, ou através dos vídeos, dos filmes, que ele fez muitos filmes, também sente a presença dele. É muito impressionante isso. As pessoas veem o documentário e falam, poxa, o Griot no Brasil, né, do Sesc. Poxa, parece que eu conheço ele, né, que ele tá presente. Um homem sábio, encantador. Show de bola! Como é um campo de iniciação para a formação de um Griot? Eu acho que os Griots, eles se formam desde que eles nascem, né? O maluco é brabo! Ninguém se transforma em Griot. É uma coisa de hereditário, né? De pai pra filho. A gente não tem Griots brasileiros, né? Isso é uma discussão. Porque os Griots, pelo menos esse, os Griots como são, são africanos, né? É verdade. Não existe uma separação entre o mundo adulto e o mundo infantil. Então, desde pequena criança, convive com os adultos, ouve as histórias, ouve os conselhos. Participa do dia a dia, né? Tudo muito misturado. Ai, que tudo! Fora isso, existe uma coisa do campo de iniciação, que é o lugar onde as pessoas se formariam. É na juventude. É um lugar onde você aprende a lidar com obstáculos. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. Até um jogo, como criança, você tem que obedecer alguém que é mais jovem do que você. São provações, são maneiras de quebrar o ego. Então, acho que no caso de um campo de iniciação, eu nunca fui, obviamente. Eu sei isso através do que o seu Tic fala, falava. E, basicamente, eu acho que é uma formação completamente conectada com a experiência cotidiana. Que lindo, cara! No caso, também, é a relação com o mundo animal, com a caça, com o mundo espiritual, com a natureza, né? Existe uma conexão com a arte, com a natureza, com o ser humano. É muito abrangente a formação de um griot. Que coisa mais linda! Um griot, ele é um artista, ele é um cantor, ele é um músico, ele é um conselheiro, ele é alguém que resolve problemas, é alguém que rege cerimônias. Então, é uma função muito ampla. Basta, né? É um mito! É um mito! Qual era a importância que o Sotig dava para a escola? Uma das coisas que a gente viu é que, na cultura deles, o homem só podia falar a partir dos 42 anos. Tem que pegar uma experiência. Eles dividem os ciclos de 7 a 7 anos, né? Então, de 0 a 7, a criança fica basicamente com a mãe, de 7 a 14, mais com o pai. De 14 a 21, ela começa a conviver com os jovens e com os colegas, né? De 21 a 42, ela se forma, ela quer dizer, no sentido de que estuda, tanto na escola como no cotidiano, nas relações, o corão e tudo mais. E a partir dos 42, que seria, ela teria o direito a palavras. Quer dizer, a direito a ser ouvida porque já adquiriu muito conhecimento. Então, é uma coisa, obviamente, não pode ser tomada ao pé da letra, mas é a ideia de que você, quanto mais velho, mais sábio você ficaria, né? O tempo vai te dando sabedoria. E dos 42 aos 67, né? Seria o período em que você... 67? Não, 63, né? Seria o período em que você teria que passar esse conhecimento. Depois disso, você estaria mais livre pra poder não ter essa obrigação. É, tá bom. É uma ideia mesmo de acumular conhecimento. Então, essa coisa de respeitar os mais velhos, né? Ouvir muito pra depois falar. Não sair falando qualquer coisa porque a palavra é sagrada. A palavra também, ela é perigosa porque ela pode tanto promover a paz como a guerra. Então, há uma responsabilidade com aquilo que você diz. É claro. Como é que foi a sua experiência em viver com o Sotiguir? Uma experiência de aprendizado constante, de troca, de partilha, de admiração. Eu considero o pai e ele me considerava filho, como outras pessoas que também ele considerava filhos. Então, assim, era sempre muito pleno. Era sempre um lugar onde sempre tinha um aprendizado novo, sempre tinha reiterações de coisas que ele já havia falado, de sabedoria, de dados, ensinamentos. Muito carinho, muito afeto, né? Exatamente. E de que forma isso transformou a sua vida e a sua arte? Ah, totalmente. Eu conheci o Sotiguir, acho que em 2000. Eu estava mais ou menos com 40 anos. Foi um momento fundamental na minha vida. Fui ver um espetáculo em Porto Alegre, o Le Costume do Peter Brook, que eu não conhecia ainda. E fui lá para ver o Peter Brook. Mas acabei vendo o Sotiguir, porque o Brook nem foi. Eita, porra! E aí eu o vi em cena, fiquei encantado com ele, né? Depois, um tempo depois, eu fui fazer uma oficina com ele. A primeira oficina, um ano seguinte, dois anos. E aquilo foi transformador. Comecei a me interessar muito pela oralidade, pela maneira como ele trabalha. Então eu fiz algumas oficinas. Fomos para a África, ele convidou. E aí eu pedi autorização para fazer um doutorado sobre ele. Ele aceitou. E aí eu continuei pesquisando a ele com bons anos. E ele vivo ainda, eu terminei a tese. O livro saiu depois, ele já tinha falecido. Mas eu já tinha entregado para ele. Embora ele não pudesse ter lido, porque era em português. Mas o livro foi para a África, para várias pessoas. E na verdade, a maneira de agir, a maneira de... A questão da sensibilidade, né? De lidar com a sensibilidade no teatro, na arte. De não ser só o primado da técnica, o trabalho do ator. Mas muito mais a questão do contato, do jogo, da troca. E de não ter medo de errar. Principalmente essa questão. A gente é falível de errar, assumir também, quando você tem dúvidas. É uma filosofia africana mesmo, dessa região, dos griôs. Eu acho que é coisa muito forte, a questão de grupo. De estar junto com as pessoas, trocando o tempo todo. O encontro. A ideia do encontro. Quero te encontrar. Quero te amar. Como o Sotiguir entendia a relação que o ser humano tinha da arte com a vida? Do ser artista e do ser humano. Eu acho que ele não separa. As coisas estão completamente conectadas. O ator e a pessoa são a mesma pessoa. Não existe uma separação. Tudo vem da vida, da escola da vida. E na África mesmo, está tudo conectado. As pessoas não têm muito essa separação entre arte e vida. Quer dizer, é claro que você tem um espetáculo, você ensaio, você primora. Tem toda uma questão de cenação, de trabalho. Você desenvolve. Mas tudo vem muito conectado com... Não existe uma separação assim. Ah, eu como ator sou assim e eu sou outra pessoa. Não. Você sempre leva para aquilo que você faz a tua história. A tua tradição, a sua ancestralidade. E isso está presente. Isso é um diferencial no trabalho de cada artista, né? Quem você é não é separado do que você está fazendo. Ele tem toda a razão. Uma vez eu ouvi você dizendo que a palavra tinha poder, no teatro principalmente. Qual o sentido dessa frase? Não, não é isso. A palavra, ela não é vazia. Ela tem conteúdo, ela tem compromisso. Antigamente, o Sotiguir até fala muito isso, né? Você antigamente, você combinava uma coisa e você dizia, Eu dou a minha palavra e isso bastava. Então, eu dou a minha palavra de honra, palavra de honra. E hoje em dia, as pessoas não vão querer. Vão querer que você assine o papel. É verdade. Então, essa questão do esvaziamento do compromisso, da confiança no que você diz, você tem que fazer. Isso, na minha opinião, é uma coisa fundamental. E o Sotiguir era assim. Se ele dizia que ele ia estar no tal lugar, ele estaria no tal lugar. Ele jamais daria um furo por alguma razão. Os filhos dele também são assim, rigorosos com essa coisa do compromisso. Por exemplo, a gente vê que as pessoas faltam muito para a aula, chegam atrasadas, combinam uma coisa e não fazem. Aí fica difícil, né? E isso é uma pena, né? Porque se todo mundo cumprisse com aquilo que falou, o que ele falou, ele faz, o mundo seria muito mais justo, muito mais correto, muito melhor de viver, né? E ele incide naquela coisa de que é a arte do encontro. Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da Cia Ratos de Teatro. Desperte a arte em você. Mais informações, www.ciarratosdeteatro.com.br Galera, meu coração, esse foi o vídeo com o nosso querido Isaac Bernard sobre Sotiguir Coiate. Coiate, cara. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou de conhecer sobre o Sotiguir, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. É muito importante a gente ter essa cultura aqui dentro da gente também. E troca com a gente ideia lá no Instagram, segue a gente no Instagram e dá temas, pra gente gravar novos vídeos. A gente fica muito feliz de gravar vídeos sobre arte e cultura pra vocês. Tem vários vídeos que já saíram aqui no canal, foi a galera que sugeriu, cara. Então vai lá e aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que é pra você não perder os próximos vídeos. Isso aí, porque aqui é arte palma total. Oi, galera. Sai da zona! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.